Isso aí, diretamente aqui da Feira Livre de Heritaba Tem de tudo, viu? Nossa Feira hoje tem de tudo Isso aí Essa Feira tá farta Coisa boa Meu amigo Zezinho Olha o limão aí Foi boa, e a Feira? Foi minha Olha aí Vai de bro Bora, olha aí É a ata Boa, Carlinho, tudo bem? Show, pessoal Aqui na Feira Livre de Heritaba Eu comprei uma Uma castanhazinha pra tirar gosto É aqui Olha aí Fartura, né? Graças a Deus Inverno bom Inverno bom Fala assim, olha Eu quero um Diluvi de Heritaba Show Olha aí Chamei com vocês Não tá bonita a Feira? Show Tá bonita Olha aí Show Tu já filmou o Curuca ali? Olha, pronto Acaba serrando aí, ó É um Curuca aí, ó Olha aí Show Show de bola É isso aí Bacacheira Batata doce Coisa boa É isso aí, pessoal Tem pouca gente porque É quase onze horas Amigo Botão Seu coração amador Obrigada Amigo Botão Amigo Botão Olha aí Tamo aqui filmando aqui Na nossa Feira Oi Show